Olá pessoal, tudo bem com vocês? Feliz ano novo! Como passou a ver um de vocês? Eu passei em casa de um amigo aqui em São Paulo Mas no último dia caiu meu celular Na piscina Era o iPhone XS, comprei pouco tempo Diz que está protegido com água Mas eu testei mesmo, não funcionou Então tome cuidado Tome cuidado Eu vou trocar Por isso que demorei gravar vídeo Também, mas graças a Deus ativei o WhatsApp novamente com outro aparelho E mensagem atrasada, vou respondendo Enfim, chegou 2019, gente! O que estão pensando em 2019? O que estão planejando? Qual é o sonho novo vocês? Um dos meus sonhos é ser youtuber Para ajudar o amigo brasileiro a realizar o sonho dele Através de minha experiência e conhecimento Já estou compartilhando experiência e conhecimento através de vídeo com vocês Quem não me conhece, meu nome é Davi Go Go é sobre... não é Go, vamos! Muita gente que fala Mas Go é meu sobrenome da Coreia É o nome da... meu nome em coreano É o nome da... meu nome em coreano É o nome da... meu nome em coreano, chama InGoogle Tá? E português, Brasil, chama Davi Sou consultor de negócio E o meu negócio está faturando milhão de reais E cada vez mais crescendo globalmente Funciona independente de mim Sem loja física Todos conectados com virtualmente Sou sempre foi sonhador desde pequeno Por isso que conheci o Brasil também Mas realidade não foi fácil para realizar Depois descobri com certa idade Meu sonho foi diminuído Estava sonhando dentro de minha realidade Um do meu sonho naquela época Viver em dois lados No Brasil e Coreia Hoje realizei várias coisas Além disso Meu sonho cada vez crescendo também Eu tenho certeza A pessoa que viver sem fronteira E conhecer pelo mundo Trabalhar sem chefe Acordar sem despertador Vive segunda-feira como sábado Você escolhe as suas férias Você se interessa a esses vidas Imagine Se não fosse problema dinheiro e tempo Onde gostaria de passar esse rebeio? O que gostaria de fazer semana que vem, amanhã? Que estilo de vida você quer? Isso é um sonho verdadeiro que você quer Não dentro de realidade Então escreve Não esquece a realidade Eu não tenho dinheiro Esquece Escreve primeiro sonhos Com escrito Para começar a realizar o passo a passo, gente Ou vou compartilhar sobre um livro Chama Pai Rico, Pai Pobre Um amigo meu me emprestou Há um ano atrás Aquele livro Através do livro Eu descobri Por que meus pais trabalham muito Sempre e resto da vida Porque eles não trabalham para construir ativo Vou comentar isso O livro fala sobre fluxo de quadrante Lado esquerdo é empregado autônomo Lado direita é donos de negócio Fócil e investidor Dois lados trabalham muito Mas grande diferença entre eles Um lado esquerdo Trabalha para receber Trocando com o seu tempo Se ele não trabalhar Ele não ganha dinheiro O lado direita Ele trabalha para criar ativo Agora, o que é ativo? Algo que entra no seu bolso Todo mês Como o dinheiro do aluguel Esse lado direita do mundo de negócio E entre autônomo Entre o que é a diferença? Autônomo Você caso autônomo Você viajar seis meses fora Seu negócio está funcionando? E crescendo Então você é um dono de um negócio Mas se caso não Você está trabalhando Para funcionar sem um negócio Então dono de negócio Como dono de LZ É por Dono de McDonald's Dono de McDonald's Você entra na loja Não consegue ver dono Porque dono não está lá Porque o negócio dele Não dependendo dele Entendeu? Ele criou um sistema Ele comprou um sistema Comprovado no mercado Um milhão de dólares E ele então se tornou Um dono de um sistema Aí ele tem tempo E dinheiro Duas coisas No mesmo tempo Se torna Isso se chama liberdade Para ter uma qualidade de vida Como os lados direitos São ricos Donos de negócio A gente também Tem que construir um ativo Próximo vídeo Vamos tratar Cada quadrante E qual o ativo Que vocês podem construir Eu tenho certeza Vocês vão encontrar Uma ferramenta Para realizar seu sonho Para construir ativo Vamos sonhar grande Seu sonho é maior Seus obstáculos Vai ser pequenos 2019 vai ser diferente Vamos realizar mesmo Inscreve no canal E joinhas Isso me motiva Para manter Nesse canal Quero que vocês saibam Que vocês são muito especial Quero que vocês Cada vez mais conectados No canal Esse canal vai crescer Através de seus carinhos Palpite Sua mensagem Enfim Feliz ano novo Mais uma vez Muito prósperos Um grande abraço Até próximos Vídeos Tá bom gente?